Kurt, queria falar com você o seguinte, ó Alapoca, o que que aconteceu? O Rubens? O Rubens? Que que acontece? Vocês acabaram saindo nesses Ei, 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 ei Cês teram uma ideia? Cada geração era contada pelos psiquiatras, psicólogos de oito mil anos Reduziu-se oito mil Tem uma corrente norte-americana que acha que a contagem de cada geração agora deve ser de oito, oito anos Co-co-co-cusão Ei Cês vão ter que voltar a trabalhar Vagabundo Vai tomar no seu cu, seu filha da puta Cê pode tá sendo gravado e pode sobrar uma rolha no seu rabo Vai se fuder, filho da puta Eu vou lhe pegar e vou lhe arrebentar a tua cara Opa, opa Que foi? Que foi? Que foi, meu? O que que é? Qual é? Ei, ei, ei Cês, cês, cês